Olá, eu sou Mayara Macedo e falo direto da redação do Pleno News. O grupo Muda Senado deve apresentar ainda nesta quarta-feira uma PEC para reduzir o número de políticos no Brasil. A medida propõe que o número de senadores diminua de 81 para 54 e de deputados federais de 513 para 342. O número de deputados estaduais também deve cair. E a MC Gui continua sofrendo as consequências de seus atos. Os preços de seus produtos caíram em até 90%. Em uma loja virtual, por exemplo, um DVD do cantor que era vendido a R$ 29,90 está saindo a R$ 1,90. Gui também perdeu patrocinadores. E o presidente Jair Bolsonaro participou de um banquete no Japão. E como já havia declarado que não gosta de peixe cru, ele preparou um macarrão instantâneo. Bolsonaro disse no primeiro dia de viagem que peixe só se for frito. Sua assessoria ainda revelou que seus sabores favoritos são pizza e churrasco. E nesta quarta-feira nasceu a primeira filha de Tata Werneck e Rafael Witt. A informação foi confirmada pela assessoria do casal. O nome da criança ainda não foi revelado e ainda não se sabe se realmente é Cora. Tata publicou uma mensagem simples em seu Twitter dizendo que a filha é linda. Essas e outras notícias você pode ler em nosso site e também em nossas redes sociais. Inscreva-se, acompanhe e compartilhe. Pleno.News, notícias de verdade.